...zoadinha também, teve um presente, né? Show de bola! Pessoal, vamos chamar... Opa! Ah, o convívio que ia dar uma palavrinha? Eu preciso falar, seja muito bem-vindo à cidade de Maceió, a cidade, desculpe, mais linda do Brasil, se chama Maceió. Um estado mais... do que nem palavra para falar desse estado maravilhoso. Seja bem-recebido, vocês, esse circo maravilhoso. Olha, vocês estão de parabéns por estar nesse primeiro dia, nessa estreia aqui. Você não imagina a minha emoção de sentir de novo o cheiro do circo, o cheiro do povo. Sou alagoando num circo de periferia, que anda na periferia da cidade de Maceió, que anda no estado. Olha, eu não tenho um circo tão bonito como esse, mas a minha riqueza está aqui dentro. São vocês que estão aqui dentro. Muito obrigado por virem hoje nesse circo maravilhoso, que é máximo até o nome. E o coração de todos aqui, ó, é igual de vocês. Gosta de gente, gosta do cheiro do circo. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Muito obrigado, muito bom.